Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fica comigo, que nesse passo a passo, quero conversar com você um pouco a respeito deste produto aqui, a glicerina bidestilada. A gliceria que está presente em várias formulações farmacêuticas, em várias formulações da saboaria artesanal, em várias indústrias é usada a glicerina bidestilada. Nós que fabricamos sabonete, a gente usa ela bastante nos sabonetes, a gente usa ela bastante nos extratos, para extrair os extratos das ervas, das cascas, os extratos glicólicos, a gente usa bastante a glicerina. Na nossa postilha, entendendo as químicas do nosso curso, a gente tem duas páginas explicando e falando sobre a glicerina. Ela aqui tem ela de três origens. Ela é extraída sempre de origem natural, sendo ela de óleos vegetais, óleo vegetal e também de origem animal. E tem ela também agora sintética, né? Sintética. Então, o resultado do produto final é praticamente o mesmo, né? A qualidade do produto final. Porém, ela vegetal, né? É para as pessoas que fabricam os produtos sabonetes mais voltados para o vegano. Então, vai usar a vegetal. A gente comercializa no nosso site aqui, só a vegetal mesmo, tá? Se você quer adquirir, está assistindo o vídeo no YouTube, aqui embaixo tem o link da nossa loja online. Está assistindo o Instagram, está lá em cima do perfil da nossa loja online, tá? A gente comercializa só essa vegetal, a glicerina bidestilada vegetal. Por quê? Ela serve tanto para fazer o sabonete vegano, para fazer o sabonete natural, né? Ela encaixa e tudo isso aí. Então, a diferença é assim. Se a pessoa tem uma glicerina que ela é de origem animal, a pessoa que vai fazer um sabonete vegano não vai estar usando. Se a glicerina, ela é sintética, né? Porque a glicerina feita sinteticamente, ela é extraída de petróleo. Se a pessoa vai fazer um produto natural, ele não vai usar essa glicerina sintética. Então, por isso que a gente comercializa essa vegetal, a glicerina bidestilada vegetal. Que ela é bem... Eu até separei um pouco aqui, ó. Ela é bem em color, ó. Bem viscosa, ó. Tem um aspecto bem viscoso. Ela é bem em color, assim, ó. A glicerina, ela tem um poder hidratante. Ela traz consistência ao produto. Ajuda na viscosidade, traz consistência. E é hidratante. Então, é um produto realmente fantástico, a glicerina bidestilada, tá? Então, a gente comercializa essa aqui, que é a vegetal. É a mais recomendada, que a gente recomenda também para os nossos alunos. Está fazendo uso da glicerina bidestilada vegetal, tá? Se essa dica te ajudou, deixa aí o seu joinha. Compartilha esse vídeo para que possa alcançar mais pessoas. Se você tem alguma dúvida a respeito da glicerina bidestilada, a respeito de alguma química, deixe seu comentário no nosso vídeo que a gente vai poder te ajudar, tá bom? Se você quer conversar em 2022, ganhar dinheiro com a saboaria artesanal, assim como já tem milhares de alunos nossos, em 25 estados e 10 países, que nós estamos transformando vida através dessa atividade tão prazerosa, quer começar 2022? Aprendendo a trabalhar de verdade com a saboaria artesanal, com a saboaria artesanal, e ganhar dinheiro de verdade? Você está assistindo no YouTube, os links estão aqui embaixo. Assina o Instagram, os links estão tudo lá em cima no perfil. Mas veja, siga aí, depoimentos de alunos. Seu Jaime, bom dia. Olha aí a minha primeira produção do sabonete da arueira. O extrato glicólico ficou uma maravilha. Olha o resultado. Já pronto para comercializar. Coisa linda, ficou maravilhoso. Muito agradecido à Casa do Sabão, que Deus continue abençoando, em nome de Jesus. Boa tarde, pastor Jaime. Olha aqui a minha produção de amassiante. Isso aqui ainda falta rotular. Isso aqui também, isso aqui já tem. Isso aqui é pasta. Tem muito ali para dentro ainda. Estou só mostrando um pouquinho do meu trabalho para o senhor. Muito gratificante esse seu curso. Muito obrigada. Nos ajuda bastante. Muito mesmo. Parabéns pelo curso. Professor, esse aqui é o de maçã. De maçã. E esse aqui é o que está sem corante ainda, que eu pretendo fazer ele de coco. Muito obrigada, viu? Professor, esse aqui já é o meu detergente neutro, ó. Olha. Detergente neutro da Casa do Sabão. Viu, professor Jai? Excelente qualidade, ó. Maravilhoso. Ó. Lindo. Perfeito. Bom dia, professor. Olha só. Esse aqui é o detergente de limão, ó. Aprendi aí no curso do senhor, ó. Detergente de limão esse. Ó. Maravilhoso. Esse é o detergente de limão. Daqui. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Obrigado.